Nos postos de saúde e unidades de saúde de senador Canedo, a todo momento chegam pessoas em busca de atendimento. Os casos de dengue vêm preocupando. Para se ter uma ideia, até agora, a própria Secretaria Municipal de Saúde do município já confirmam oito mortes. Mais de 3 mil casos suspeitos já foram registrados, quase 900 casos confirmados. E muitos casos vêm parar em lugares como esse aqui, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, onde a demora do atendimento é grande, segundo as pessoas que vêm buscar atendimento aqui. São poucos médicos, muitos casos e para piorar, além da dengue, ainda tem a preocupação com a gripe H1N1. Só aqui nessa UPA de senador Canedo, a informação de que pelo menos 3 pessoas estariam no isolamento aqui da Unidade de Pronto Atendimento. Então, além da gripe H1N1, tem o problema da dengue também, que os relatos são muitos. Em praticamente todos os bairros da cidade, há informações de mortes e também casos da doença. Aqui, as pessoas reclamam da demora no atendimento. Muitas vieram das unidades de programa de saúde da família, de bairros mais afastados, e estão aqui aguardando atendimento. A todo momento, a gente vê pessoas chegando aqui, a situação realmente é complicada. Você está sentindo o quê? Dor de cabeça, febre, dor no corpo. Em quantos dias? Uns três dias. Você foi atendida, o médico falou o quê para você? Eu fui atendida na triagem e tirou sangue só, esperando chamar para mostrar o resultado. Agora, lá no seu setor, tem outros casos, pessoas que tiveram dengue também? Já, minha mãe, meu irmão também está com suspeito de dengue. Você mora lá na região do Margarida Procópio, já teve até morte lá no setor? Já, já teve duas mortes lá. Agora, você começou a sentir o quê? Na sexta-feira, dor de cabeça, o corpo doendo, o olho doendo, mas febre eu não tive, aí empolou todo o corpo. Mostra para a gente o seu braço aí. Eles constataram que era dengue. Lá no seu setor, você conhece outras pessoas que também estão com dengue? Sim, tem uma família toda que sete pessoas tiveram dengue. Esse rapaz que está aqui, chegou aqui na UPA, ele está sentindo o quê? Vomitando sangue, sentindo tontura. Você suspeita que pode ser dengue? Sim. Você acha que pode ser dengue? Acho que pode. O que você está sentindo? Tonteira, mal-estar, vomitando sangue, sem força nas pernas. E assim, lá no seu bairro tem alguém com dengue? Já teve, lá no residencial Dona Lindu e no Pedro Miranda. E você veio para cá, então, a suspeita é dengue? Dengue. Aqui tem muita gente buscando atendimento, muitos casos de dengue também. Aqui na região, aqui está uma epidemia de dengue, está uma epidemia. Muitos casos, então? Muitos casos, ainda é dengue hemorrágica. O senhor conhece pessoas que tiveram dengue? Eu conheço o meu cunhado do meu irmão, teve dengue, aí ele teve dengue hemorrágica. Agora, o senhor acha que as autoridades estão tratando o assunto como merece ou não? Não, infelizmente não, está muito, está abafando o caso. O senhor Sebastião, a esposa dele, teve dengue, há quantos dias que ela está doente? Tem mais de uma semana. O que ela começou a sentir? Sentiu no corpo, o corpo empolou todo. Aí veio para isso, internar ela, saiu ontem, eu e veio para medir as plaquetas. Agora, lá no seu bairro tem muitos casos de dengue? Demais, só que eu sei que tem cinco. São vizinhos? Vizinhos. E isso aumenta o medo de todo mundo? Deus me livre, demais da conta. E aqui então ela veio agora dar sequência no atendimento? Veio de novo medir as plaquetas para ver como está a pressão dela talteando demais. A situação dos casos de dengue preocupam tanto que aqui nessa rua do Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo, praticamente todas as casas aqui têm relatos de moradores ou parentes que já tiveram dengue. Inclusive, uma vizinha sua morreu com dengue? Morreu, uma vizinha morreu com dengue. Agora, o que está acontecendo aqui em Senador Canedo? Ah, pelo jeito está tendo um surto de dengue aqui, né? E como é que tem sido o atendimento? Como é que o poder público tem ajudado vocês aqui para evitar a dengue? Olha, assim, muito ruim, sabe? Porque os postos de saúde estavam muito cheios, né? Não tem médico direito, você vai, está muito difícil. E todas as minhas amigas conhecidas aqui, todas já tiveram. Aí fica com medo? Fica com medo, eu tenho ainda mais de minha idade, né? A dona Maria mora aqui nessa casa, tem várias pessoas aqui da família que tiveram dengue, inclusive uma cunhada da senhora chegou a morrer. Hum, com dengue hemorrágica. Agora, quem mais teve dengue aqui? Ah, teve o meu cunhado, a minha sobrinha, o filho da Lélia que faleceu. Tão, assim, conturbado que a gente ainda não pôs as ideias. Ela começou sentindo o quê? Ah, os sintomas que eles falam que aí ela foi no pronto-socorro, tomou o soro e mandou voltar. E aí está todo mundo com medo agora? Todo mundo com medo, né? Está super difícil e falava com eles lá na prefeitura para vir fazer alguma coisa aqui. Nunca vinha. Aí depois que teve o caso do falecimento da vizinha aqui do salão, aí eles vieram aqui um dia com fumacê, pôs todo mundo para fora de casa e bateu o remédio. Porque disse que não tinha o remédio, porque era contra a lei, que não podia vir bater esse fumacê. Aí veio e bateu no dia. Depois desapareceu, ninguém voltou mais e fiquei nessa situação. Qual o caso aqui que você sabe que já teve casos de dengue? A minha, essa aqui do minha irmã aqui, que o meu cunhado quase morreu, ficou ruim mesmo. Inclusive até hoje ele ainda está muito ruim. Ele teve que internar e tudo por causa da dengue. A vizinha aqui também teve. Praticamente, aquele vizinho lá da esquina está com dengue. O bairro inteiro? Aqui o bairro todo. A vizinha ali em cima ficou internada quatro dias e eu vi ela indo. Quando chegou lá, ela ficou lá. Eu fiquei de sete horas até meio dia. Eu saí de lá e ainda deixei ela sem atender, sem atendimento, esperando. Aí quando eu cheguei em casa com a minha menina com dengue também, aí eu fiquei sabendo que ela estava internada com dengue. E ela ficou esperando por volta de seis horas lá na sala de espera para ser atendida. Então é quase que uma epidemia aqui na cidade? Não, é quase não. É uma epidemia, porque aqui está todos os lugares. E o medo, né, aqui na porta é tanto que o senhor que vende lanche aqui na porta da UPA está vendendo muita máscara aí? Pô, é bastante. Todo mundo que chega está querendo comprar, porque não está tendo máscara, né? Quanto é que custa uma máscara? Um real. Essa, mostra para a gente aí. Essa aqui, ó. Então o senhor já colocou até a plaquinha aqui? Justamente. Está vendendo muito? Muito, bastante. Quantas máscaras o senhor está vendendo por dia aqui? Uma parte de uns 50. Por dia? Por dia. E fica a pergunta, existe realmente um sulto de dengue aqui no município? Esse tanto de casos de mortes e pessoas com a doença, isso não preocupa? São perguntas que a população está fazendo para as autoridades aqui de senador Canedo. Então, o senhor já colocou um sulto de dengue aqui no município?